Fala galera, beleza? Hoje vou falar pra vocês o meu review da Seeker, a Gravel da Solo, depois de 3 mil quilômetros rodados. Bom pessoal, a Solo mandou pra mim a bike Gravel deles no ano passado, já vai fazer quase um ano que eu estou usando essa bicicleta e eu rodei aproximadamente 3 mil quilômetros com ela, rodei um pouquinho mais já, aí no canal tem vários vídeos, vídeo de unboxing, vídeo de primeiras impressões, vídeo falando sobre o uso dela com as rodas 650B e depois de 3 mil quilômetros rodados, dá pra eu ter uma ideia, dá pra falar pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei da bicicleta. O que eu quero deixar bem claro aqui nesse review é que a Solo me deu total liberdade pra falar o que eu achei da bicicleta, então aqui não é propaganda da bike, aqui é o que eu achei de verdade, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu mudei na bicicleta pra atender as minhas necessidades. Por que? É, sempre a gente vai ter alguma coisa que vai mudar. Uma coisa que eu mudei, a primeira coisa que eu mudei foi o selinho, né? O selinho que vem nela, tá até aqui, ó, é um selinho da Sela Itália, modelos novos, Boost, é um selinho bem legal, eu até cheguei a usar ele um pouco, mas o que acontece? Ele é um pouquinho largo aqui nessa parte e eu tô acostumado com selinhos mais estreitos E eu tava usando um outro selinho da Sela Itália, um Flight, que é um selinho que eu tô acostumado pra caramba E agora eu tô testando esse selinho aqui, tem até um vídeo no canal, que é um selinho do AliExpress 3D que eu adorei Então, eu tirei o selinho original, tá aqui, tá? E tô usando este selinho. A outra coisa que eu fiz foi trocar a coroa Por quê? Onde eu moro é muito plano e a coroa que vem nessa bike aqui, em questão, nesse modelo da Seeker com o rival Explore, é uma coroa 40 dentes. Então, pra mim, faltava relação final. Eu coloquei essa coroa 44 dentes E também coloquei esse guia de corrente aqui pra evitar a corrente de cair O que aconteceu algumas vezes comigo com essa coroa. Eu acredito ser um problema dessa coroa de 44 dentes Como eu usei a coroa de 40 dentes um pouco, não tive esse problema com a coroa original Bom, vamos falar então dos pontos positivos e dos pontos negativos da bike Primeiro dos pontos positivos, o que eu gostei demais da Seeker é a geometria Por quê? A geometria da Seeker é uma geometria levada pro gravel mais racing, né? Ou seja, é uma bike com o intuito de se andar rápido, que é o que eu gosto de fazer A Seeker, ela tem um ângulo de caixa de direção um pouco mais reto É bem parecido com uma bike de estrada, né? 71 graus e meio Então, você pega algumas bikes de estrada de tamanho pequeno Elas tem esse ângulo de caixa de direção até mais relaxado E o que que acontece? A Seeker, ela tem um top tube um pouco mais comprido Então, isso faz com que você tenha uma bike estável E com um ângulo de caixa de direção mais reto Faz com que a bike tenha um feeling muito parecido com uma bike de estrada Então, você está andando na terra Ela responde muito bem Na hora que você sai pra rodovia Você vai fazer um pedal misto Ou você vai andar no asfalto Ela parece demais com uma bike de estrada Uma bike road O ângulo do seat tube é de 75 graus Se eu não me engano Então, te deixa bem em cima do movimento central Ainda mais com o canote reto E ela tem um chain stay não muito comprido Então, faz com que a bike tenha umas reações bem legais Ela é bem equilibrada Ou seja, é uma bike que eu gostei demais Pra subir, ela sobe muito bem Ela é estável nas descidas E ela é uma bike que anda muito bem no plano Então, assim, não é uma bike que se destaca em uma coisa só Ela é excelente pra subir Ela é excelente pra descer Não, é uma bike que tem uma geometria que faz com que ela seja completa Então, eu gostei demais da geometria Até falei com o Zorzo, que é o cara que desenha as bikes Que faz a geometria Falei pra ele, cara, você está de parabéns A geometria da bike é muito equilibrada Outra coisa que eu achei legal da geometria É que o movimento central não é muito baixo Então você não tem um BB drop muito grande Eu já tive algumas bikes onde o BB drop era exagerado Por exemplo, eu já tive, eu usei a Cervelo Aspero Que era uma bike que era uma geometria excelente Mas o BB drop era muito exagerado Eu achava que era muito exagerado Então, assim, você tinha uma situação onde o movimento central era muito baixo Eu não gosto de bikes com movimento central muito baixo Então, esse movimento central, esse BB drop não tão absurdo Faz com que a bike seja uma bike onde você fica em cima dela Não enfiado dentro dela Então, a geometria pra mim, eu achei praticamente perfeita Não tenho o que reclamar da geometria Eu peguei uma bike tamanho XS Poderia ter pego uma S Mas peguei uma XS pra testar Com uma mesa um pouco maior Tem essa opção E o que é uma coisa bem legal Então, isso aí, eu gostei demais da geometria Segundo ponto que eu gostei demais da bike A questão da aerodinâmica Então, aí vai entrar desde o guidão Que é o ponto mais legal da bike Esse guidão integrado com os cabos todos internos Esse drop curto aqui Esse reach curto Então, esse guidão aqui é absurdamente confortável Muito legal Demais pra se usar Eu gostei demais E essa questão da aerodinâmica também Vem nessa situação aqui Olha o tamanho Daqui que a gente tem Da caixa de direção Então, essa questão aérea Todos os cabos internos Tem outra coisa legal Se você reparar Aqui, ó No eixo É todo fechado o aerodinâmico Tanto na frente Como atrás A gente tem só um negocinho aqui A questão também da gancheira do RH Então, as linhas do quadro São bem legais Bem aerodinâmicas Essa questão do cabeamento interno Ela é uma vantagem em certo ponto E uma desvantagem em certo ponto Vantagem na questão aerodinâmica E na estética Todos os cabos são internos São somente os cabos de freio Porque essa bike tem um grupo eletrônico Wireless da SRAM Mas a gente vai ter o que? O problema é quando você for fazer Uma manutenção na caixa de direção E tiver uma situação Onde você tem que trocar Por exemplo, o rolamento Você tem que sangrar os freios Eu estou com ela Até agora não precisei fazer manutenção Na caixa de direção Manutenção assim De trocar o rolamento Abri Engraxei Está tudo certinho Então você não tem que fazer Sangrar os freios Mas se você quiser Tiver que trocar os rolamentos Você vai ter que sangrar os freios E aí é um problema Mas é um problema para qualquer bike Que tem essa questão Dessa integração Então esse segundo ponto Também achei uma vantagem E uma coisa que eu gostei demais Da bicicleta Terceiro ponto que eu achei Muito legal da bicicleta Que eu gostei bastante É a questão do clearance A bike já vem com os pneus De 47mm 700mm E eu testei ela com roda 650B 2.2mm E coube Tranquilamente Tem até o vídeo aí Falando sobre isso Então Hoje em dia Uma bike gravel Tem que ter um clearance legal Na minha opinião E A Seeker Tem bastante Clearance Ela tem os pneus 47mm E sobra Eu consigo enfiar o dedo inteiro E ainda sobra bastante espaço Então se você pegar um dia com lama Mesmo com os pneus 47mm Você não vai ter problema De ter nada de questão De travar a roda Então mesmo com esses pneus grandes Você tem bastante espaço sobrando Dá para pôr o pneu maior aqui 700 por 50 Cabe tranquilamente E eu falei 650B Cabe até Um pneu 2.2 Ou até maior Então essa questão do clearance É Excelente Na Seeker Então a gente vai ter Como eu disse para vocês A questão da geometria Que eu gostei demais Que é uma bike muito equilibrada A questão de todo Todo o sistema ser Integrado E aerodinâmico A aerodinâmica da bike É muito legal Essa questão do clearance E o que eu acho até Mais importante também Para quem vai comprar Bicicleta É a questão do custo-benefício E você tem a bike Com um preço Muito competitivo Então eu não vou nem falar A questão de valores Porque esses valores mudam Estou fazendo esse vídeo agora Aqui em julho de 2024 Então se você entrar no site Você vai ver os valores E temos uma quantidade Muito grande De opção de grupos Desde o grupo de entrada Da SRAM Que é o grupo Apex mecânico Passando por essa bike Com o grupo Eletrônico Rival A XS Até o grupo Red Com roda de carbono E aí Você pode fazer a opção Que você quiser Comprando A bike Lá pelo site da Sol Então assim É uma bike Com um custo-benefício Muito Mas Muito Legal Certo? Bom Como eu disse pra vocês O teste Foi feito Andei com a bike Aproximadamente 3 mil km Não fiz pedais Muito longos O máximo que eu fiz Foi 130 Foi 140 km Com a bike E eu percebi Dois pontos Negativos Coisas que Eu acho que Poderiam ser Diferentes na bike Na minha opinião Essa bike É do tamanho XS Então o que acontece A furação Dos suportes De caramaiola Eu acho que Ela poderia ser Um pouquinho Mais Pra baixo A gente tem Um terceiro ponto Aqui No suporte De caramaiola Do downtube Só que aí Não dá pra você Usar o suporte De caramaiola Do Seatube Então eu acho Que esse suporte Poderia ser Um pouquinho Mais pra baixo E esse também Um pouquinho Mais pra baixo Esses suportes Que eu estou usando Da Arundel Eles possibilitam Eu fazer Com que fique Mais pra baixo Ele tem Uma furação Diferente Mas um suporte Normal Fica ruim De eu fazer o que? De eu colocar Uma caramaiola Grande Esse problema Provavelmente Ele vai acontecer Só nos tamanhos Pequenos Essa bike É XS Ou talvez Na S Também aconteça Então Na hora que eu vou Botar a caramaiola Aqui Tá vendo Que eu bato Aqui Então as caramaiolas Grandes Dá pra colocar? Dá Mas porque Esse meu suporte Aqui tem Uma furação Diferente Com o suporte Normal Bate E fica Complicado Na hora de tirar Tá vendo Eu consigo Tirar no limite Tá Ah Põe suporte De entrada lateral Cara Eu não gosto Usar suporte De entrada lateral Tá E a questão Também Dos suportes Ficarem mais baixos Vai entrar na questão Da aerodinâmica Eu acredito Que isso é só um problema Do tamanho XS Tá Na S Na M Você não vai ter isso aí Mas é uma coisa Que poderia Ser Um pouquinho É um ajustezinho pequeno E é uma crítica Né E uma crítica Construtiva Mais uma coisa Também Que eu achei Que poderia mudar São os rotores De freio Né O rotor De freio Dianteiro E traseiro É de 160mm E não existe A possibilidade De eu colocar Um rotor menor Nem na traseira Então Comumente As bikes Elas vem Com a opção De você colocar Um rotor menor Eu não vejo Necessidade De usar um rotor 160mm Na traseira Por exemplo E na frente É a mesma coisa Então eu não consigo Colocar um rotor menor Tá Ah o rotor 160mm É melhor Tem mais poder De frenagem E tal Beleza Tá Mas Se eu quiser Com um rotor menor Eu não vou conseguir Então pra mim Isso é uma coisa Que poderia ser Revista Principalmente No traseiro O dia inteiro Pode até ficar 160mm Mas no traseiro Colocar um rotorzinho menor Seria legal E O que eu acho Que poderia Melhorar Na bike Porque a bike É muito legal É muito equilibrada Eu gostei demais Da bicicleta Mas O que poderia ter Na bike Na minha opinião Poderia ter Aquele sistema Que a gente tem Em algumas bikes De algumas marcas Onde você tem Embaixo daqui Do down tube Do suporte De caramaiola Uma porta Onde você abre E você coloca Aquele porta treco Então eu vou Numa competição Longa lá Pra não ter que levar Uma bolsinha Eu coloco tudo aqui Então eu coloco lá As espátulas CO2 Câmara de ar reserva Tudo Dentro da bicicleta Isso é uma coisa Bem fácil De fazer Então assim Seria bem interessante Se tivesse Uma portinha Com Isso aí Na bicicleta Seria Muito legal Eu Não acho legal Essa questão De colocar A furação Pra bagageiro A proposta Da bike É uma bike Race Então isso Eu acho Que não tem Necessidade Nenhuma Mas Essa portinha Colocando As coisas Dentro do quadro Protegidas Eu acho Que seria Uma sacada Muito legal E que só Adicionaria Uma coisa Mais interessante A bicicleta Talvez O pessoal Da Soul Me ouça E faça Isso Numa próxima Versão Numa evolução Da Sica No mais Eu gostei Demais Da bicicleta Vai dar Dor no coração Devolver O pessoal Da Soul Mas Valeu demais Por Passar Essa bicicleta Pra eu testar Pra eu usar Durante um ano Gostei de ter pedalado Até Mais com ela Infelizmente Por problemas De saúde E não consegui Pedalar tanto Mas eu acho Que com Um pouquinho Mais de 3 mil Km Dá pra eu saber Dá pra eu falar Pra vocês Dá pra eu compartilhar Com vocês O que eu achei Da bicicleta E Como eu disse Pra vocês Tem pontos positivos Muito mais E alguns pontos Negativos Alguns detalhezinhos Que eu não gostei Da bike E tô falando Aí pra vocês Beleza galera Obrigado a todos Aí por assistir o vídeo Deixa aqui nos comentários Se você tem Uma Seeker Se você comprou O que você achou E é isso aí Até o próximo vídeo Então galera Abraço